Eu sou um cara muito fácil de se enganar. Pessoal, Pelanza põe culpa na produção por não ser honesto na prova dos homens. Eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar o joinha que é muito importante. Depois de ontem, Pelanza sumiu e ficou totalmente excluído no quarto com a Anne. Mas hoje já se reuniu com o grupão pra falar sobre tudo que aconteceu e sobre o que eles vão fazer agora, depois que as máscaras caíram. Na verdade, o Pelanza agora quer colocar o que aconteceu, a desonestidade dele, como a produção fosse culpada. Pelanza achou muito estranho receber essa herança de Ivynandinho. Logo depois, tem uma prova que mede o caráter e a honestidade dos participantes. Ele disse que jamais participaria se soubesse de tudo que ia acontecer. Ele também disse que essa prova, na realidade, não foi uma prova como as outras. Que essa prova não foi sobre mérito e sobre conclusão. Além disso, ele se vitimizou falando que ele é muito fácil de se enganar. Como se ele estivesse sendo enganado na prova e fosse a vítima de tudo que aconteceu. Só que no momento da prova, além dele ter trapaceado, ele ficou muito feliz e chegou a comemorar gritando. A Anne disse e comentou com as meninas do grupão que ele ficou muito feliz por supostamente ter vencido a prova, trapaceando e ainda gritou alegre dizendo que tinha conseguido cumprir a prova, mesmo sabendo que era totalmente errado e desonesto. Agora ele se contradiz dizendo que é muito fácil de se enganar, dizendo que ele estava tentando enganar a apresentadora do programa Adriane Galisteu no momento da prova dos homens. Eu acredito que, na verdade, Pelanza não está nem um pouco arrependido pelo que fez, mas sim está arrependido pelo que o público viu. Já que o grupão morre de medo de falar a verdade perto das câmeras e sempre fala que Brenda e Matheus é jogo sujo. O que ficou muito feio eles provarem do próprio veneno. Já que ele sempre joga na cara isso pra Brenda e Matheus, na realidade ele mostrou pro público quem realmente está fazendo o jogo sujo mais uma vez na casa. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam da fala de Pelanza para o grupão. Se gostou, se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos que virão.